Bom dia pessoal, eu estou aqui no Pergel, hoje vigésima edição do Mundo da Ura Lagoa Aberta, vocês estão montando tudo agora aqui, daqui a pouquinho a gente inicia mais uma edição, nessa nossa resistência e resiliência para transformar a Ura Lagoa Lagoa do Maceió, para que ela tenha os mesmos direitos que a Ura Marítima tem, e que tenha um projeto de desenvolvimento regional para essa região. Que isso aqui também receba turistas, que aqui tenha negócios, que isso aqui tenha qualidade de vida, que as pessoas possam passear aqui, que possam comer tapioca, tomar uma água de coco, fazer cooper. E é isso, para isso que tem que ter uma orla, para isso que serve uma orla, e para isso que é um respeito também às pessoas que moram na orla Lagoa Lagoa do Maceió. Então essa é a nossa reivindicação e o Mundo da Ura Lagoa Aberta existe por isso, para chamar a atenção, para trazer a luz para essa região que tem sido abandonada pelo poder público em geral, do município e do estado de Lagoa. É isso.